Setembro Estás a chegar E vos digo o coração Vamos lá todos bem de mar Abrá-tito no garrafão Estamos todos reunidos E as uvas vão apanhar Com alegria meus amigos Andamos todos a cantar Para a merenda vou trazer Da chouriça não esquecer Também de um bom salpicão Com meus amigos Vou comer e o tinto vou beber Que já está no garrafão Para a merenda vou trazer Da chouriça não esquecer Também de um bom salpicão Com meus amigos vou comer E o tinto vou beber Que já está no garrafão O dia está a acabar Com tudo bem de mar Com tudo bem de mar Com meus amigos Com meus amigos vou comer E o vinho vou beber Que já está no garrafão Para a merenda vou trazer Da chouriça não esquecer Também de um bom salpicão Com meus amigos vou comer E o tinto vou beber Que já está no garrafão Para a merenda vou trazer Da chouriça não esquecer Também de um bom salpicão Com meus amigos vou comer E o tinto vou beber Que já está no garrafão Que já está no garrafão Com meus amigos Com meus amigos Com meus amigos Que já está no garrafão Com meus amigos Com meus amigos Com meus amigos